Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal 2ª edição que hoje fala de escorpião. De janeiro até agora, 260 pessoas já foram picadas pelo inseto. Manter quintais e terrenos limpos são algumas das medidas preventivas que devem ser tomadas. Confira outros destaques desta edição. A âmbito de Botuporanga recebe ISO 9001. Certificado de qualidade foi entregue hoje para a unidade e é um reconhecimento pelos serviços prestados. Botuporanga já tem 12 casos positivos de cachumba. Estado de São Paulo está em alerta por conta da doença e Secretaria incentiva a imunização por meio da vacina. Calouros de medicina são recepcionados em primeiro dia de aula com festa pelos veteranos. Também não faltou solidariedade. Esses e outros assuntos, agora no TVU Jornal. E começamos o TVU Jornal falando de um problema dolorido e que tem como ser evitado, o escorpião. Uma média de 35 pessoas são picadas por mês em Botuporanga. E uma das alternativas é manter o quintal limpo e os móveis bem longe da parede. Sara sabe bem como dói a picada desse bichinho aí, o escorpião, que só este ano já fez mais de 260 vítimas em Botuporanga. Ele me picou no pé, sabe? E foi inchando, foi inchando, inchando e eu gritando, gritando de dor. Estes escorpiões foram pegos em uma casa no bairro São Damião. E a suspeita é que eles tenham saído desta casa abandonada. Aliás, quintal suja é o local preferido para que esse bichinho se prolifere. Ele gosta de ficar escondido, né? Ele tem hábitos noturnos, então durante o dia ele vai se esconder atrás da geladeira, atrás do armário, embaixo da cama. Por isso que é tão perigoso. Então, até no ambiente noturno a gente vai levantar para ir ao banheiro, para beber água, está sempre calçado, colocar o chinelo que é perigoso, encontrar o escorpião ali no meio da casa. Por isso, para se manter protegido da picada do escorpião, a dica é também tomar cuidado dentro de casa. Manter um ambiente limpo e organizado, é o que a gente indica, né? Tem muita gente que tem os móveis na parede, a gente pede para afastar um pouquinho, tem a coxa da avó, né? Que vai arrastando no chão, a gente pede para manter esses cuidados. O mínimo possível que tiver na casa, encostado na parede ou arrastando no chão, é o que a gente indica e orienta para a população. Sara, agora está ainda mais em alerta. Eu estou, mas o medo foi demais. Nossa, sofri muito, gente. Deus me livre, não quero isso para ninguém, é uma dor horrível. Tomem cuidado. E esses registros de pessoas e principalmente crianças picadas pelo escorpião, tem se tornado comum também em toda a região noroeste paulista. No hospital de base de Rio Preto, funciona o Ceatox, o centro de assistência toxicológica referência na região. Nos primeiros seis meses deste ano, 131 pessoas passaram pelo local depois de terem sido picadas pelo inseto. Em todo o ano passado, foram 178 atendimentos. Na maioria dos casos, o paciente recebe o soro e se recupera, mas esse número pode ser bem maior, já que nem todo mundo procura a unidade de atendimento. E ainda falando de saúde, o AMI, o Ambulatório Médico de Especialidade de Votoporanga, acaba de receber uma importante conquista. É o primeiro do estado de São Paulo a receber o selo de gestão em qualidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, perdão, o ISO 9001, por conta do bom atendimento prestado aos pacientes. A conquista foi anunciada hoje pela manhã. O anúncio do reconhecimento ocorreu em um encontro que reuniu a diretoria e colaboradores da Santa Casa e do AMI, além de lideranças do município e a imprensa. O administrador dos AMIs de Votoporanga, Jales e Santa Fé do Sul, que são geridos pela Santa Casa de Votoporanga, foi quem deu a notícia. Os três ambulatórios são os primeiros das 54 unidades do estado a receber o selo ISO 9001 da ABNT em gestão de qualidade. Votoporanga teve a grata satisfação, a Santa Casa de Misericórdia de Votoporanga teve a grata satisfação de ter sido a primeira organização social de saúde a obter a gestão do Ambulatório Médico de Especialidade do interior do estado de São Paulo. E desde 2007, quando da sua abertura, se prezou pela qualidade na prestação de serviços médicos, não médicos, pequenos procedimentos cirúrgicos, dentro de um padrão diferenciado, uma saúde diferenciada. E isso assim vem sendo trabalhado desde então. A partir de 2014, o ambulatório optou por padronizar e formatizar essa política de qualidade. E então montamos uma equipe que acabou por formar um sistema de gestão de qualidade. Foi esse sistema de gestão de qualidade que acabou de ser avaliado nesse último mês de julho pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e que concedeu para o AME de Votoporanga, para o AME de Jales e para o AME de Santa Fé do Sul, os três AMEs sob a gestão da OS Santa Casa de Votoporanga, o certificado de gestão de qualidade ISO 9001. Representando o prefeito Júnior Barão, o vice Valdeci Bortolotti parabenizou a diretoria, mas principalmente os funcionários por atingir esse reconhecimento inédito. Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana, lembrou que o AME de Votoporanga foi o primeiro a ser inaugurado no estado. E afirmou que hoje é valorizado como o melhor de todo São Paulo. E tudo isso vem com o trabalho de qualidade e humanização, que lá na frente o paciente é muito mais bem atendido, principalmente o paciente que não tem condição de ter um plano de saúde, um particular. Com a conquista, o trabalho desenvolvido nos AMEs, administrados pela Santa Casa, passa a ser reconhecido e vira referência para mais de 50 unidades. É uma responsabilidade a mais por sermos o primeiro, o modelo que acabamos sendo usado como referência. Na última semana recebemos a visita, inclusive, de uma equipe do hospital de base de São José do Rio Preto, para conhecer o nosso fluxo de recepção. Ou seja, não apenas nesse sistema de certificação de gestão de qualidade, mas somos referência também para alguns outros hospitais da nossa região. Como visto na reportagem, o AME de Votoporanga foi o primeiro do estado criado em 2007. Agora ele também é o primeiro a atender com o selo de qualidade da BNT. Parabéns a toda a equipe de gestão do AME. E a ocorrência de casos de cachumba vem aumentando em todo o estado de São Paulo. Em Votoporanga, só nesses sete primeiros meses do ano, 12 notificações já foram registradas. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde tem incentivado a prevenção por meio da vacina. Essa vacina é disponibilizada gratuitamente pela Rede Pública de Saúde e consta no calendário de rotina. Sobre isso, eu converso agora com a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde, Daniele Fortili. Daniele, a cachumba é uma doença transmissível, né? Para evitar. É só através da vacina? A vacina é a melhor forma de prevenção para a cachumba. Só que também tem outros meios. A pessoa evitar ambientes fechados, aglomerados, ter uma boa higiene pessoal, ajuda também a diminuir a transmissão. Porque ela é uma doença transmitida pela respiração, pelas vias respiratórias. E quais são os principais sintomas que a população deve ficar atenta? Ela inicia com febre. E uma das principais características da cachumba é a inflamação das glândulas salivares, a glândula parótida. A pessoa apresenta um módulo atrás da orelha, na região auricular. E quem é que pode receber essa vacina? Qual aí a época certa? Essa vacina está indicada para a criança a partir dos 12 meses. Ela toma a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. E também ela está indicada para o adolescente e para o adulto. Caso o adulto perdeu a carteira de vacinação ou até mesmo já teve a cachumba, o que deve ser feito? Se a pessoa perdeu a carteira de vacinação, ela deve procurar a unidade de saúde da sua residência. Lá o colaborador da sala de vacina vai estar avaliando e atualizando as vacinas que forem necessárias, inclusive a vacina contra a cachumba, mesmo é o adolescente. Mesmo se a pessoa tem a carteirinha, ela deve procurar a unidade de saúde para se vacinar e ver principalmente se ela tem a vacina contra a cachumba. Tá joia, Daniela. Obrigada pela entrevista. E para a atualização da carteira de vacinação, como foi dito aqui na entrevista, é só se dirigir à unidade de saúde mais próxima das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Para mais informações, o telefone da Secretaria Municipal de Saúde é o 3405-9787. Obrigado, Stephanie. E entre os sintomas da cachumba estão dor muscular e ao engolir, febre, mal-estar, inaptência e que são aí menos intensos nas crianças do que nos adultos. E sobre a dengue, a Anvisa fez um alerta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pede que clientes denunciem estabelecimentos que cobram preços abusivos pela vacina da dengue. O preço máximo da vacina deve ser, de acordo com o órgão, de R$ 138,53. Entretanto, as clínicas podem cobrar pela aplicação e armazenamento do produto, aumentando o preço final repassado ao consumidor. E agora vamos às principais notícias da região noroeste paulista com Yasmin Gutierrez. É o Região em um Minuto. Olá, boa noite. A Prefeitura de Fernandópolis confirmou ontem a terceira morte de morador da cidade com H1N1. O homem de 42 anos morreu no último sábado e tinha sido diagnosticado com a gripe. Segundo a Prefeitura, ele estava internado desde o dia 25 de julho na UTI da Santa Casa. Na cidade, até agora, foram 98 notificações da doença, sendo que 31 foram confirmados e 70 descartados. Ainda em Fernandópolis, um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem à noite depois de tentar fugir de policiais militares em uma moto roubada. O menor, que estava com um garupa, não obedeceu quando os policiais disseram para parar e, ao tentar fugir, acabou caindo. A dupla se escondeu em uma escola perto do local, mas o motorista foi localizado e levado para o plantão, onde registrou a ocorrência e depois foi liberado para os seus familiares. Um homem morreu e o filho dele, de 6 anos, ficou ferido depois de serem atingidos por um carro na rodovia Comendador Pedro Montileone, em Catanduva. Os dois estavam em uma bicicleta motorizada quando foram atropelados e, segundo a polícia, o acidente pode ter acontecido quando as vítimas atravessavam a pista. O motorista do carro não se feriu. Moradores de Tabapuã estão mobilizados em encontrar o dono de um cachorro que caiu da carroceria de um veículo depois que o motorista passou em alta velocidade por uma avenida no dia 28 de julho. Segundo um comerciante do local, o animal está triste e não sai do lugar esperando o dono voltar. Os moradores da região estão cuidando do cachorro e postando fotos nas redes sociais para tentar encontrar o dono. Mas até agora ele não foi localizado. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado, Yasmin. E no próximo bloco você vai ver como foi a recepção dos novos alunos do curso de Medicina da Unifev e ainda quais as vagas de emprego para Votoporanga. Ainda nessa edição também vamos falar de esporte. A gente já volta. A Agência Nacional de Energia informou que a bandeira tarifária de agosto será verde sem custo para os consumidores. Uma ótima notícia, né? Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza com precisão o custo real da energia gerada possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. Agosto será o quinto mês de bandeira verde. Os principais fatores que contribuem para a bandeira verde são a evolução positiva do período úmido de 2016 que acaba recompondo os reservatórios das hidrelétricas o aumento de energia disponível com redução da demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. E a umidade relativa do ar ficou em torno de 48% por volta das 4h30 da tarde aqui em Votoporanga. Esse tempo seco é comum nessa época, como falamos ontem aqui no TV O Jornal. Por isso é preciso se hidratar bem. E o clima não deve mudar nos próximos dias. Olá, nesta quarta-feira as temperaturas podem cair no estado de São Paulo mas o sol predomina e não há previsão de chuva segundo os meteorologistas. Na capital o dia é de sol e à noite pode ocorrer o aumento de nuvens. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Rio Preto o dia é de sol com algumas nuvens e até o momento não há previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 17 e 30 graus. Em Votoporanga o dia também será de sol na maior parte do período e o tempo deve continuar seco. A previsão mínima da umidade do ar é de 49%. Os termômetros devem ficar entre 16 e 32 graus. Até mais! Obrigado Gabi. E ontem foi o primeiro dia da quinta turma de medicina da Unifev. E como já se tornou tradição aqui na instituição os veteranos recepcionaram os calouros com muita festa e solidariedade. Os mais novos estudantes, também chamados de bichos foram classificados no vestibular de junho para o segundo semestre e agora participam de várias atividades para iniciarem essa nova etapa com o pé direito. E é claro, incluindo muita tinta e diversão. Mas além de toda a brincadeira, tudo isso ainda tem mais um objetivo. A solidariedade. A gente vai ajudar a casa da criança, a casa do idoso. E durante todo o trote vai ser essa ação solidária. A cada semana eles vão ter uma tarefa para cumprir e tudo o que eles conseguirem fazer vai ser tudo revertido para a instituição de caridade. E tem até casal estreando junto na festa. Estou muito feliz de ter passado e a expectativa é muito alta. Aí consegui me entrar na faculdade que a gente sempre queria, né? E aí agora só estudar e esperar o melhor. Me tornar uma boa médica e aproveitar essa faculdade linda que a gente conseguiu passar. E a central do intérprete de Libras começa a funcionar amanhã aqui em Votoporanga. A iniciativa é uma das que buscam promover a inclusão no município. O novo serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos vai facilitar o cotidiano de pessoas com deficiências auditivas, resultando em uma comunicação mais eficaz. Sobre isso eu converso agora com o Secretário Municipal de Direitos Humanos, Flávio Lievana. Flávio, de que forma esse projeto vai ajudar esses deficientes auditivos? Vai facilitar a vida dessas pessoas, acompanhando essas pessoas, por exemplo, no médico, no dentista, no banco. E serão criadas ferramentas também em redes sociais, né? Como que vai funcionar isso? É, nós estamos, é o início de um trabalho, mas a nossa ideia é fazer tudo pelo computador, agendamento, computadorizado, que a pessoa já faz até por Libras, Skype e tal, até por Libras ela já marca a hora tal, tal, tal. E é claro que nós vamos ter as mídias normais aí para acesso à Secretaria. E esse projeto então vai ser bem importante para a cidade, né? Esse projeto é fantástico. A inclusão do deficiente passa por uma transformação na cidade, em todos os aspectos. E eu considero isso, para a administração municipal, para a prefeitura, para o júnior prefeito, um negócio fantástico, porque vai incluir muita gente, vai melhorar a vida das pessoas. E é isso que a Secretaria de Direitos Humanos está querendo fazer. Obrigado, Stephanie. E os atendimentos da Central de Intérprete serão prestados às quartas e quintas-feiras, das duas às cinco da tarde, mediante agendamento prévio, pelo telefone 17 3422 2770. E o indicador de confiança dos micro e pequenos empresários dos segmentos do varejo e de serviços avançou 20,7% na comparação entre julho e o mesmo mês do ano passado. Calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o IC passou de 37,06 pontos para 44,72 pontos, atingindo o maior patamar em 15 meses da série histórica. Na comparação com junho deste ano, quando o indicador estava em 42,93 pontos, o crescimento foi de 4,2%. E essa confiança pode gerar interesse nos empresários em investir e, consequentemente, melhora o mercado de trabalho. E falando de emprego, nós vamos conferir agora quais as oportunidades para Votoporanga. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Concessionária contrata atendente para vendas de caminhões. Os interessados podem encaminhar o currículo para erica.rh.masatarraf.com.br Também há vagas para vendedores na concessionária. Os currículos podem ser enviados para o mesmo e-mail. erica.rh.masatarraf.com.br Supermercado contrata faxineira e cozinheira. Interessadas podem entregar o currículo no endereço. Rua Amazonas, o número é 3.638, próximo à Igreja Matriz. E contrata-se analista e coordenador de compras. Os candidatos precisam ter experiência na área. É só enviar o currículo para o e-mail. recrutagps.gmail.com. E a venda de veículos novos em todo o país caiu 20% em julho, na comparação com julho do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave. O percentual leva em conta automóveis leves, comerciais leves, caminhões e ônibus. Pelas projeções, as vendas em todos os segmentos de veículos, incluindo motocicletas, devem ter uma redução de 16% no fechamento deste ano. Considerando só os automóveis e comerciais, a previsão é de um recuo de 18%. E a seguir vamos falar de esporte aqui no TV Jornal. A gente já volta. E voltamos com o TV Jornal e o assunto desse bloco é esporte. Nos comentários de Jociano Garofolo. Olá, Jociano. Boa noite. Boa noite, você que acompanha o TV Jornal, segunda edição, momento do nosso comentário esportivo. Mas antes, agradecer a imensa audiência que a TV Unifeb teve na noite de ontem com a transmissão do futebol e também com o programa Meio de Campo recebemos o meio atacante Elvinho e o lateral esquerdo Cleidson do Clube Atlético Votoporanguense. Pessoal compartilhando bastante aí na internet, comentando bastante. E a gente agradece aí o carinho do torcedor do CAVE. Vamos às informações de hoje. Vamos de primeiro passar aí o resultado final da participação de Votoporanga nos Jogos Regionais em Arasatuba. Votoporanga terminou aí na quinta posição dos Jogos Regionais. Foram 17 medalhas de ouro, 22 de prata e 20 de bronze. Um total de 59 foi o resultado que garantiu a quinta colocação da cidade nos Jogos Regionais de Arasatuba. O município conquistou 171 pontos na primeira divisão, dois atrás de Penápolis, que ficou em quarto, e Rio Preto, Arasatuba e Catanduva, que fizeram o pódio. Nove modalidades se classificaram para os Jogos Abertos, que serão na cidade de São Bernardo do Campo. Entre os dias 10 e 24 de setembro, ao todo, 250 atletas votoporanguenses participaram de provas de competições lá na cidade de Arasatuba. E parabéns aí a todos por representar Votoporanga, levar o nome da cidade nos Jogos Regionais. Lembrando que em 2018, Votoporanga é cidade-sede dos Jogos Regionais, um evento bem legal. E a gente aqui da TV Unifeb, com certeza, está longe ainda, mas com certeza a gente vai acompanhar. Passar a informação que deixou o torcedor do São Paulo meio triste, ouvindo música de tango durante toda essa terça-feira. Aliás, notícia foi divulgada na noite de ontem. A saída do Paton Balsa, o treinador pediu demissão, entregou sua demissão do São Paulo e é o novo treinador da seleção argentina. Como treinador do São Paulo, ele teve uma campanha de 18 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, aproveitamento de 46%. E foi aí o treinador do São Paulo, teve o melhor momento na Libertadores. E aliás, na minha opinião, um dos melhores que passou pelo São Paulo, um dos melhores trabalhos realizados no São Paulo por um treinador nos últimos anos. A exemplo do que aconteceu com o Corinthians, perde um treinador para a seleção. E aliás, já havia perdido o Juan Carlos Osório para o México e agora para a seleção argentina, o Paton Balsa, Edgardo Balsa, dá adeus ao São Paulo. E uma última notícia, o Alexandro, jogador do Palmeiras, foi condenado, pegou dois anos de gancho por conta de doping no Campeonato Paulista. O julgamento aconteceu ontem no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol e o Alexandro foi condenado, pegou uma pena pesada. Mais uma notícia ruim para o torcedor do Palmeiras e o clube Alviverde disse que vai recorrer da decisão e tentar diminuir a pena do Alexandro. Amanhã tem rodada, tem rodada do Brasileirão, começam as Olimpíadas para o futebol feminino, depois tem o masculino na sequência da semana. Mas isso a gente deixa para amanhã, passar todos os jogos aí para você se programar. Por enquanto é isso, só para falar a notícia do outro prangente, o time segue treinando, joga no domingo fora de casa 10 horas da manhã contra o Olímpia. E aí o técnico Ito Roque tenta dar aquele chacoalhão ali nos jogadores para ficar mais atento, não pode tomar gols, gols por besteira como aconteceu na partida contra o Catando Vence. O Cave segue treinando e trabalhando para a próxima partida. São esses os destaques de hoje, eu volto amanhã com mais notícias do cenário esportivo. Obrigado, Oceano. E a gente fica por aqui. Amanhã quem apresenta o TV e o Jornal 2ª edição de volta é Ana Paula Abimoradi. Se você quiser rever as nossas reportagens é só acessar o site tvunifev.com.br. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.